Salve, salve galera, Ricardo Moraes aqui com vocês mais uma vez do canal Nosso Simula! Senhoras e senhores comprometidos, Five Nights at Freddy's. Nossa, eu me confundo quando eu vou falar esse nome, cara. Bom, nós vamos utilizar o nosso sistema aí caseiro de VR. Antes de mais nada, deixa eu só mostrar uma gambiarra que eu fiz aqui, não sei se vocês vão ver perfeitamente, ó. Mas eu tinha, eu tenho duas tampas do, do, tinha na realidade, né, do binóculos aqui. A normal que eles me enviaram no binóculos que eles me deram, que é essa daqui, né, que é furadinha. E também o pessoal da binóculos foi muito bacana e me mandou uma de realidade aumentada. Quando eu comprei o binóculos eu já tinha comprado uma de realidade aumentada além da convencional que vem. Então, cara, como assim eu tô jogando bastante tempo com o óculos no rosto, ó, não tô falando pra ninguém fazer, pelo amor de Deus. Mas, ó, resolveu, cara. Cortei a tampa inteira, não ficou bonito e tal, mas, é, realmente agora. O aparelho, ele esquenta, mas ele tem aonde, digamos assim, soltar esse calor aí, né. Então, sem mais delongas, vamos começar esse Five Nights at Freddy's. Antes que alguém me pergunte, eu desabilitei a parte de sensores, tá, porque não tem porquê, né. É só um movimentinho bem de leve pra um lado e pro outro aqui, então não tem porquê. Então, vamos lá. Hello? Hello? É, tá todo mundo aí, ó. Hello? Hello, hein, galera? É isso aí, ó. Olha lá. Abóbora. Estou adorando ver os bichinhos quietos ali, fiquem quietinhos aí mesmo, por favor. Se não me engano, acho que a primeira noite é o cara explicando tudo isso, né. Porque eles criam vida e vêm pra falar oi pra mim aqui. 78% com o nível da bateria. Cara, o tempo não passa, velho. Tá bom, fecha as portas só quando for absolutamente necessário. Vai. Tá lá, já vazou um. Já vazou um. Tá aqui, pá. Cadê? Ô, Mauza, você não vai começar, hein, Mauza. É, vazou um só por enquanto. Vazou e vazou. Ah, ele tá aqui? Não tô vendo ele aqui não. Cadê ele? Ah, ele tá escutando barulho. Ah, ele aqui? Ih, caraca. E os outros continuam lá? Continua. Ele tá aqui, velho. Fica aí, bonitão. Ai, cacete. Ai, caralho. Ele não tá mais. Ai, cacete. Cadê a luz? Ai, caralho. Puta, fugiu outro já, velho. Nossa, cadê esses bichos, velho? Por que a cozinha não funciona? Ai, meu pai do céu. Ai, Mauza, me deixa na mão. Vira logo aí, Mauza. Galera, na boa. Eu não tô enxergando esses caras, não, velho. Não sei se vocês viram aí, mas eu não tô enxergando. Ai, meu pai do céu. Dezoito por cento, velho. Vai logo seis horas. Vai seis horas. Cara, é tenso esse negócio, velho. Ela já vazou um. Já vazou um. Pode ser uma boa ideia de pegar essas câmeras enquanto eu falo. É ele aqui? É ele, velho. Mas o cara vai falar a mesma coisa, mano. Os dois estão ali. Eu não tô sacando, cara. Isso aqui é ele? Uma hora, cara. Nossa. Vai dar, vai dar merda. Que? O que tá acontecendo aqui? Acha? Travada a minha porta? Caralho! Caralho! Galera, é isso aí. Vou encerrando por aqui o vídeo. Aí a gente vai dando continuidade aí. Mas eu não vou fazer muita... Ai, cara. Não vou, não. Então eu vou ficando por aqui. Dá um like aí no vídeo se curtiu o vídeo aí. Volto na próxima. Fui!